Bom, eu e a H.I. a gente participou do tricôzão da Nina e da Renata Simões falando sobre mala. Integração, tubé. Boleguismo. Como ela viaja muito e eu também, eu vou aproveitar porque assim, ela falou que ela viaja com muito pouca coisa, gente. Eu não consigo acreditar porque eu não consigo. Eu sinto um overweight, eu sinto um inferno, eu sinto que eu tenho que pagar, é uma vergonha. Você não viaja com essa mala? Viajo. Quantos dias? Quinze dias. Mas eu já passei um mês. Mas é necessário os produtos? A necessário é que, ó. Assim, ela não tá... Ai, eu fiz o tipo de gordinho. Fica aqui, Vigigal. Ó, vou fechar pra você ficar seguro, tá? Ah, mas algumas manhas, olha só. Eu sempre levo isso aqui. Ah, eu também uso. Tá? Super funciona. Isso aqui é... Pra as coisas de inferno é ótimo. Exatamente. Então tem... Ou mesmo roupa suja, você coloca ali, você enrola assim, meu, reduz muito o tamanho. Tênis que vai com absolutamente tudo. Uma jaquetinha. Você leva um tênis? Eu levo... Eu sempre levo um tênis e o outro que eu vou com ele comigo. Uma pachimina. Uma pachimina que é... Que fica minúscula e serve de cobertorzinho, cachecol, chalho, o que você precisar. Uma mochilinha que vai comigo. Que aí você deixa no hotel, sai com a mochila. Aliás, essa mochilinha já tá durando, assim, uns três anos. Você é a companheira de viagem. A companheira de viagem. Só pra provar que eu sou mocinha, eu levo uma bolsinha junto comigo também, porque você não quiser ficar usando a pedra de mochila o tempo todo. O que você preza, assim, quando você vai viajar? Porque eu tô vendo que realmente... Mas, ó, esse negócio da mala pequena é porque eu passei por um trauma. Eu fiz uma viagem há dois, três anos atrás, sozinha pro norte da Escócia. A viagem foi incrível. Não fosse a minha bagagem absurdamente pesada, que eu fiquei carregando durante dez dias. sozinha. Eu voltei com as costas machucadas. É uma vergonha, né? É, uma vergonha, né? É, uma vergonha, a última vez. Nunca mais. Quando você viaja, assim, você vai sozinha pros seus trampos? É tipo, alguém te paga hotel ou você tem que se virar? Varia. A viagem, eu fiz uma press trip pra Índia no começo do ano, ficando só em hotel. As altos hotéis. Nem sabia que existiam hotéis desse tipo no mundo. Nunca fui tão bem tratada. A única experiência ruim que eu tive, eu aluguei um apartamento em Londres uma vez, que passava um mês, que eu tava indo estudar, fazer uns cursos. Eu cheguei, era um desses apartamentos de subsolo, só tinha uma janelinha pequena que dava pra rua. Era inverno e o aquecimento tava quebrado. Assim, bem triste. Bem, no final eu tentei trocar, acabei não precisando porque a menina consertou o aquecimento. Mas, gente, subsolo, sem aquecimento, nunca, nunca mais. E, Gaia, qual o tipo de roupa que você mais gosta de usar, assim? Você que preza pelo conforto, tô vendo, tipo, você tem um estilo, estilo, não falando só de tendência, mas assim, sei lá, grunge ou rock'n'roll, qual que é o seu... Não consigo definir. Eu admiro moda, acho moda uma coisa incrível. Quando eu vejo revistas, acho foda, consigo entender isso enquanto arte. Só que não faz parte da minha vida. Eu sou uma pessoa muito... Meu armário é aquele ali, ó, né? Pequenininho. Já tive closet, tenho umas roupas guardadas, mas... Eu acabo usando todos os dias a mesma coisa, que é jeans, camiseta e tênis. E que fácil, né, gente? A jaqueta varia entre uma jaqueta de couro, que tá aqui, que já tá começando a rasgar, e uma outra jaqueta jeans que tá na sala. Então eu gosto muito de jeans. Eu adoro estampas, tipo isso. E você tem um patrocínio bapho? Conta aí. Tenho um patrocínio muito amado. Mas assim, eu também só aceito, porque tem a ver. Porque tem a ver, lógico. Porque tem a ver, são coisas que eu consigo usar no meu dia a dia. Começou na MTV, mandando tênis pra usar nas gravações, assim, e desenvolveu. Porque, mano, qualquer coisa que a gente vai fazer, não só eu, o Tieto também. Eu tive o pede direto pra show, e é uma relação muito... Não, mas olha, Gaia, sério, muito orgulho da sua mala. Eu agora vou voltar pra casa. Chateada que eu não tô assim, meu querido. Essa aqui é a mala que o Tieto viaja. Não. Mas o homem é mais fácil, minha gente. Mas ele vai passar dez dias fora, ele leva isso, eu acho inacreditável. Mas também é um cara... Mas ele, bom, homem não lava cueca, a mulher lava calcinha, eu lavo minhas calcinhas. Sim, sim. Agora, homem não lava cueca. Vai viajar dez dias, são dez cueca, dez camisetas. São dez cuecas, dez camisetas, e sempre tem dez cotonetes também. É bonitinho, ele conta os cotonetes pelo dia de viagem. Então eu vou passar quinze dias fora, quinze cotonetes, coloca dentro do negocinho e guarda. Gente, que barato. Mas creme, essas coisas, você é ligada? Tipo, porque às vezes você vai pra outros lugares, é frio, a pele... Sou, adoro. É a única frescura que eu tenho. Dependendo pra onde eu tô viajando, por exemplo, agora eu tô indo pros Estados Unidos, eu não preciso levar daqui, mas eu coloco tudo em batinhos pequenos pra levar quando eu preciso. Só o cabelo que eu não tenho, mas eu não tenho muita frescura, eu tenho a pomada que eu uso. Mas se o cabelo tem esse tamanho, qualquer coisa que você lava, tá bom. Tá ótimo, eu já tive, eu passei a vida inteira assim, é que eu fiquei com trauma, porque eu queria cabelo. Então, eu tô tentando, agora eu tô tentando deixar crescer de novo. Será que eu precisava fazer uma bateção de cabelo? É lindo, eu acho maravilhoso, é mulher. É mulher. E o meu namorado bate. Ah, tá certo. Bom, querida, prazerzaço estar aqui, obrigada por me receber. Boa liagem, obrigada, nossa tia. Tchau, 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 tchau.